E a família Míndia e Kiki, tá bom aí? Bem-vindas, meninas e meninos também. Deixa eu entender quem é Kiki. Vou começar pela Sandra. A Sandra que manda Geral. Geral. Ela é a mãe da família. A própria. Seu senhor, você, a senhora... Você, 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 você... Jovem para sempre, elas colocaram. Adoram pagode. Muito. Sai num dia e só volta no outro. Saía, né? Agora é para ficar em casa. A avó que protege os netos dos pais deles. E você é diarista, é isso? Sim. Muito bem. O Rafael é o marido da Fabiola. Isso. A Fabiola é a gêmea séria dessa história. Porque a Tatiane é a gêmea descolada dessa história. É, da data. O Rafael dizem as outras que ele é... A Cruz da Família. A Cruz da Família. O Rafael. Não dá nada. Vocês têm que carregar ele, é isso? É, carrega. Entendi. Tem na Jiu-Jitsu na horas vagas. E é o cunhado preferido da Tatiana. Isso. Tem mais cunhado? Tem. Tem mais, senão fica com ciúme. Tá bom. Muito bem. A Fabiola é a série da história. É manicure. Isso. Rainha dos baixinhos. Gosta de uma criançada. Muito. Super tia do Moisés e do Enzo. Isso. A maluca da faxina é você? É criada. É a criadora da manhã. E a Tatiana é a gêmea descolada, faz amizade com qualquer um, paga as primas pra fazer os serviços da casa. E tem forma de preguiçosa. Paga um pouco. Bem-vinda. Paga um pouco. Isso. Bem-vinda, família. Obrigada. Para competir com a família de Itaguaí, com a família de São Paulo, no bairro do Jaraguá, a Marinalva, a Tífane, o Guilherme e a Ingrid, a família Paulinho. Olá, família Paulinho. Olá. Boa-voilha, Paulinho.